Bom dia, flores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Gente, ó, começando o dia tomando o nosso cafezinho da manhã. Mostrei pra vocês aí um cuscuz que já está mexido, pão de queijo, né? E um bolo, gente, que eu fiz, mas eu esqueci de pôr fermento. Então, o bolo não cresceu. Era pra ter ficado ótimo, mas... Como eu me esqueci de pôr o fermento, não ficou bom, tá? Aí eu tive que jogar fora, porque realmente não dava pra comer. Terminamos o café, gente? Eu já comecei a preparar as coisas pro almoço, escolhi feijão, né? Pra deixar um pouquinho de molho, pra poder pôr pra cozinhar, tá bom? Vou mostrar um pouco da minha rotina aqui em casa com visitas, tá bom? Mas é assim, uma rotina meio abagunçada, né, gente? Porque quando a gente tá com visita, a gente vai conseguindo fazer as coisas, mas não naquela rotina que a gente costuma ter, tá? Vou mostrar um pouquinho pra vocês, pra vocês acompanharem aí. Ontem chegou minha filha com a minha comadre, né? Minha filha estava de férias em São Paulo, e encontrou com a minha comadre, que estava chegando de Fortaleza. Eu tinha ido virar a mãe dela e a irmã, e ela veio pra cá pra ficar uma semana aqui comigo. Ela sempre vem, todo ano ela vem me ver, tá bom? Ela tá levantando, mas daqui a pouquinho ela chega aí, eu mostro pra vocês. Tô colocando áudio, gente, porque minha sogra tá aqui, e a minha sogra gosta de assistir missa, o terço, tudo pela televisão. Então, eu tiro o áudio e depois eu coloco voz, tá? No vídeo, pra não dar direitos autorais, tá bom? Essa aí atrás da minha amiga, né? Minha comadre, Simone. Tá acordando agora, mas ela não liga a gente, a gente tá mostrando ela, a realidade da gente como é. Então, de boa, tá bom? Ela é muito simpática, muito carismática, é um amor de pessoa. E a gente se conhece há só 41 anos, né gente? Então, é como se nós fôssemos irmãs. A gente se dá muito bem, tá? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, gostem de acompanhar a nossa rotina, meia bagunçada, mas tô mostrando pra vocês a nossa realidade, tá bom? Então, acompanha aí com a gente, e sejam todos muito bem-vindos. Se vocês gostarem desse conteúdo, deixe o like, compartilha, se inscreva no canal, e sejam todos muito bem-vindos por aqui, tá bom? Gente, a minha casa fica com outro astral, quando a minha comadre tá aqui. Ela é muito simpática, muito legal mesmo, carinhosa demais. E a gente se ama mesmo como se fôssemos duas irmãs. Ela é uma fofa, gente, e eu sou apaixonada por ela. Já estou finalizando, gente, a escolha do feijão, né? Já vou lavar e deixar de molho. A minha comadre vai vir tomar um café, que ela ainda não tomou, levantou agora, vai comer cuscuz. Só que ela gosta de cuscuz com margarina, tá, gente? A gente costuma comer cuscuz tomando leite, comendo queijo, mas ela gosta dele assim, ó, sequinho com margarina. Tá dando um oizinho aí pra vocês, mas como eu tirei o áudio, né? Ela tá dizendo um bom dia, falando um oi pra vocês, tá? Que a televisão tá ligada, então não dá pra deixar, tá bom? Gente, tá feio aqui, né? Bolo descascado. Difícil. Eu não sei o que eu fiz, porque eu tô com o meu braço doendo tanto. Delícia. Gente, vocês viram, né? Meu bolo ficou tão ruim que a minha comadre tava tirando onda com a minha cara. Tirando só a casquinha do bolo pra comer e ainda rindo da minha cara. Dizendo que tava uma delícia. Mas, realmente, gente, ele não ficou bom, ficou ruim demais. Não açou dentro, né? Então, não dá pra comer, tá? Então, realmente tem que ir pro lixo mesmo, tá bom? Já estou aqui, gente, dando uma organizada na minha pia, secando toda essa louça aqui, né? Que já foi lavada. Vou organizar pra começar a fazer o almoço, né, gente? Que dona de casa não para. Enquanto a gente encosta numa pia e num fogão, parece que cola. A gente não sai mais dali, né? Então, bora lá trabalhar. Vocês acompanhando aí comigo. Espero que sirva de ânimo pra vocês, tá bom? Então, bora lá comigo. Lavar a louça, fazer almoço, secar a louça. Fazer tudo que uma dona de casa costuma fazer todos os dias, tá bom? Então, vem comigo. Não, eu vou fazer agora um pouquinho. Não, não é, porque não pode ir, não. É uma roupa nem seco hoje, não sou frio. É uma roupa nem seco hoje, não sou frio, não sou frio, não sou frio, não sou frio, não sou frio. Gente, isso aqui, eu fiz um chá de açafrão e agora eu espremi meio limão pra eu tomar. Porque ele é bom, porque ele desinflama. Porque a gente come muita massa branca, farinha branca, essas coisas. Açúcar, leite, isso tudo inflama, né, o organismo da gente. Então, eu tô tomando isso aqui, porque também eu tô um pouquinho com o meu colesterol um pouco alterado. Então, tem que começar a cuidar, tá? Ele não é ruim, mas também é gostoso, tá? O pinzinho, gente, é mais difícil, porque fica todo o pozinho do açafrão aqui, ó. Só que com o limão ele fica mais gostosinho de tomar, porque ele fica mais azedinho, tá? Depois do almoço, gente, eu fui preparar essas carnes que eu falei pra vocês, né? Temperei filé de frango, dividi, né? E a costela também, como tinha bastante, eu cortei, né? Já deixei tudo limpinha e guardei em dois saquinhos diferentes pra quando for usar já tá prático, né, gente? Só pegar e descongelar. Porque se deixa tudo junto, tem que descongelar toda a carne, aí não vai usar tudo, né? Acaba estragando. Então, eu preparei todas as carnes, gente, deixei tudo arrumadinho pra facilitar, né? Uma correria danada, então a gente tem que tá deixando tudo adiantado. Quanto mais adiantado as coisas, melhor, né? Nem sempre a gente dá conta, né, gente? A gente fala assim, mas nem sempre a gente consegue deixar tudo no jeito, tudo prático pra gente. Mas quando é possível, a gente tenta, né? E deixa tudo arrumadinho. E eu vou deixar vocês acompanhando aí, gente. Filmei, vou deixar vocês vendo. E logo em seguida, a gente já começa a preparar a janta, gente. Porque vai chegar mais visitas à tarde, né? Minha cunhada vem com o marido, meu cunhado. E a gente vai fazer um caldo verde. E eu vou mostrar um pouco pra vocês também, tá? Mas, por enquanto, eu vou deixar vocês aí, ó, vendo a minha correria com essas carnes. Não é muita não, gente. Mas acaba dando um pouquinho de trabalho, né? Você tem que dividir tudo, deixar tudo organizadinho, limpinho. Tá bom? Tchau. 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 Gente, já dividi todas as carnes, já guardei, né? Congelei, separei as que ia fazer. E a minha amiga tá aqui já, gente, preparando as coisas pra fazer o caldo verde. Já saiu um bolinho de fubá agora decente, né, gente? Porque o meu tava sem fermento, ficou horrível. Aí, a minha filha foi, fez outro, e esse ficou top dos top. Ficou muito bom, graças a Deus. E a Sica já tá ali, gente, já cortando a linguiça, né, pra pôr no caldo. Já cortou o bacon. E hoje ela que vai tomar conta da janta, tá? Vai fazer bastante caldo verde, que vai chegar mais... Vai chegar a minha cunhada, né? Vai chegar mais visitas pra ficar com a gente esse final de semana. Aí, ela vai preparar esse caldo delicioso. É caldo de mandioca com linguiça, bacon e um pouquinho de couve, tá? Aí, vocês acompanham aí, que esse caldinho é top demais e é muito fácil de fazer, gente. Depois, gente, é só fritar tudo isso daqui, ó. Tirar o excesso de óleo. Bate a mandioca no liquidificador. Aí, pode misturar tudo, colocar um pouco de água e deixar apurar, tá bom? Tá saindo um chazinho aqui, chamate, gente, pra gente tomar com o bolo. E a minha cunhada avisou que já tá chegando, né? Então, a gente tá já esperando eles pra um cafezinho também. E tá saindo, gente, um caldinho de mandioca delicioso. Ah, tá bom. Tá bom? Nossa, vou curar. Não, falta alguma coisinha aqui. O quê? Cheiro verde? Você não conhece isso aqui mesmo, não? Quem é que falou que tem isso? Eu. Você não conhecia? Não. Esse bolo é tão gostoso. É bolo de massa tuba. É massa de mandioca. Hum. Nordeste. Eu gosto também desse bolo. Aqui são bolachinhas salgadas do Nordeste. Aqui a bolachinha de coco do Nordeste. E aqui a bolachão doce do Nordeste também. Eu acho que essa eu gosto. Essa é muito gostosa. Aí eu já vim e trouxe a janta. Se não, eu ia chegar aqui e não ia ter o que comer. Ah, fala isso olhando aqui. Fala isso olhando aqui. Como é? Eu trouxe porque, de repente, eu podia chegar aqui e não ter nada que comer, né? Pois é. Ainda bem que o meu se inscrito só vê comida no meu canal, Fê. Que vida que tá ficando. Ela não quis fazer com a estagiária. Não quis. Quando eu fui lá, a estagiária me filmou com ela. Ficou tão linda. Falei pra ela mandar por mim. Quando ela mandava, mandava. Oi, gente. Tava aqui editando o vídeo e vi que eu não finalizei, gente. Tem essa mania, né? De vou editando, não finalizo. Mas também com a correria que tava aqui em casa esse final de semana, realmente não dava. Fui só gravando, gravando, gravando. E agora eu que lute pra arrumar tudo, né? Então, gente. Tô finalizando esse vídeo, né? Passando pra agradecer a todos que estão sempre aqui comigo, assistindo meus vídeos, compartilhando, comentando, tá, gente? Quem for novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Agradeço de coração. Foi um vídeo curto, mas ainda tem bastante coisa ainda pra eu mostrar pra vocês no final de semana aqui com as visitas, tá? Mas aos pouquinhos eu vou me organizando, vou editando e vou postando, tá bom? Mas eu espero que vocês gostem, tá bom? Não se esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever, tá bom? Isso ajuda demais, tá? Deixem nos comentários. E quando tiver comercial, assistam ele inteiro pra mim, por favor, pra dar uma forcinha, tá? Tá isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos! Tchau, tchau! Obrigado.